Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente testar junto então um mini batom da MAC, que eu não sei nem se inclusive vai ficar muito bom com essa maquiagem, mas enfim, eu tô tentando salvar essa maquiagem porque ela não tá feia, porém eu não gostei dela, sabe? Sabe quando você faz a maquiagem, mas você não gosta? É tipo isso que tá me acontecendo, então vamos testar? Eu resolvi fazer esse vídeo, eu até poderia não fazer, né, porque é um mini batom, enfim, mas eu resolvi fazer esse vídeo pra você que tem curiosidade de saber se o batom talvez vai quebrar quando a gente usar pra ele ser menor, enfim, né, é pra gente testar junto. Eu escolhi a cor Ruby Woo, tá? Que é uma das cores mais vendidas da MAC, é aquele vermelhão bafo deles, e eu resolvi colocar nessa maquiagem pra ver se eu salvo essa maquiagem mesmo, tá? Vamos então ver como é que fica? Minha boca tá sem nada, como vocês estão podendo perceber... Minha boca tá sem nada, como vocês estão podendo perceber... Minha boca tá sem nada, assim, eu esperava mais desse vermelho. Especialmente porque ele é o mais vendido da MAC. Olha, quando dá um ruim, gente, a haste flexível salva tudo. Com batom em bala, então? Hoje foi o festival do The Rui. Festival do Aprenda a Consertar. Ó, agora eu vou voltar com a bala, com a mini bala, e vou acentuar um pouco... Gostei dessa... Eu tô em casa da maquiagem. Ah. Ele mancha. Nossa, mini? Mini. Corte. Gente, sabe o que eu descobri? Que hoje não é meu dia. Assim, tá lindo. Separando o rosto de cima com o de baixo, os dois tão lindos. Vocês ouviram, né? A boca tá linda, o olho tá linda. Só não combina a boca com o olho. Isso é toda porque você não quis gravar comigo sem maquiagem. Mozinho, você gongou minha maquiagem? Super. Porque eu tô achando que eu tô achando que é vingança mesmo. A minha cara fazer isso. Mas eu tenho que falar que eu não acredito que essa é a cor mais vendida da maquiagem. Eu esperava um vermelho, nossa! Sabe assim? De muitas emoções. É um bonito ali, é. Mas ele é meio... Talvez comum, porque são mais vendidos. Tô tentando gostar dele, entendeu? Não, a cor dele é bonita. Assim, ele não é feio, tá? Não é que ele é feio, ele não é feio. Só que eu esperava... Acho que um vermelho ou mais. Um vermelho, sabe? O Ferrari que eu tinha falado antes. Não, eu não esperava o vermelho Ferrari. Isso eu não esperava porque pela bala dele, eu já tinha visto em várias meninas e tal, ó. Aqui, ó. Aquele vermelho. Isso aqui não tem como virar aquilo. É, não. Entendeu? Ele é bem a cor da bala mesmo. Será que ele é até ruim de passar? Claro, a versão menor, né, gente? A versão maior dele, normal, deve ser igual com todos os outros da MAC. Mas, enfim. Em breve vocês verão a minha face com esse batom. Aí... Só que não, tá? Bom, é bonito. O batom é bonito. A textura dele é como qualquer outra textura mate da MAC. Ele é bem seco, tá? Eu até tinha me desacostumado dessa textura. Achei ele bem seco, mas eu esperava que fosse um vermelho mais interessante. Tanto que eu decidi... Eu vi, peguei a bala, vi e falei... Bom, vou gravar. Porque eu achei que ia ser um vermelho muito interessante e não é um vermelho muito interessante. Gostei. Só isso. Nada demais. Acho que tem vermelhos muito melhores. Vai depender do que você gosta, do tom de vermelho que você gosta. Pra mim é um vermelho... Não valeria o que vale, tipo... O quanto custa o batom da MAC, que eu acho que é 93. Acho que é 93 ou 95 que tá atualmente. Eu não pagaria isso no batom dessa cor, tá? Mas aí realmente é gosto, né, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco diferente. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Me segue lá no Insta. Eu sou de Makeup com dois A's por lá também, tá bom? E é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.